Eu estou aqui no jardim do edifício do Oscar Niemeyer, estive com ele agora, eu e a secretária Abigail, e nós apresentamos para ele a proposta, com os dados técnicos preliminares, para que ele faça o projeto de um grande centro de convenções em Porto Alegre, centro de convenções que pode colocar Porto Alegre como uma cidade receptiva, importantíssima, do turismo, de convenções, de eventos, etc., e ligada a esse centro, um grande espaço público popular, de convívio popular, aberto para manifestações, para participação popular, criando, portanto, um marco importante em Porto Alegre que revela a sua cultura democrática e a sua vocação para o desenvolvimento e o futuro. Eu estou muito contente porque o Oscar Niemeyer diz que quer fazer o projeto, vai fazer o projeto e está muito interessado em fazê-lo. Essa é uma, eu acho que é uma boa notícia para Porto Alegre e agora vou começar a trabalhar na formatação técnica de uma eventual parceria público-privada, que é o nosso objetivo para fazer esse grande centro de eventos.